Ai, puxa, Oriba, eu não vejo a hora da gente plantar esse monte de feijão. Aqui, Julio, aqui tá bom. Aqui? A lavadeira faz assim, a lavadeira faz assim, 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 assim. Ah, Caquinho. Quê? Chega um pouquinho pra lá, ali. Ah, eu também quero brincar aqui dentro, né, Lilianca? Ei, Teté, mas você não precisa ficar com toda a água da piscina só pra você. Tá bom, vai, pode entrar assim, vai lá. Oi, Oriba, eu não vejo a hora dos feijões nascerem, sabe, Oriba? Eu também, Julio. Julio, vamos regar? Ah, vamos, o regador, por favor. Pessoal, vem chuva de verão por aí. Ah, não. Chuva de verão. Ah, puxa, que chato, hein. Que legal. Que legal. Ué, eu adoro chuva. Crê, Oriba, até parece que você não gosta de brincar. Crianças, vamos para dentro que a chuva vem aí. Ah, que legal chuva. Francamente, Oriba. Mas chuva é legal, Julio. Ah, puxa, puxa, que puxa. A Oriba fica dizendo que chuva é legal. Sem chuva, a água acaba. Imagine. Sem chuva, a água acaba. Por mim, não chovia nunca mais. Não tinha, não tinha. Oh, Caco. Você não precisa ficar com toda a água da piscina só pra você, né? E toda a água, Lilica? Aqui só tem um titico de água. Hum, Chih, é mesmo? Lola, põe um pouco de água aqui dentro. É, que jeito, Lilica. Não tem água nem para lavar a roupa. Chih, Julio, a água acabou. Ah, acabou, mas por quê? Nunca mais choveu, Julinho. Oh, Lola, não tem água nem pra beber? Hum, nem uma gotinha. Ai, que sede, ai, que sede. Ai, que sede. Ai, que sede, ai, que sede. Ai, que sede. Ai, que sede. Puxa, puxa, que puxa. Então era um sonho. Nossa, que alívio. Ah, puxa, e continua chovendo. Quer saber? Ainda bem. Ai, puxa, puxa, que puxa, viu? É tão bom dormir com esse barulhinho de chuva. Bom, 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 bom. Boa noite. A terra gosta da chuva, e eu gosto da chuva também. Eu, 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 e eu aqui, cocaricó, quiquiriqui, ai, 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 chove, mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, por que que chove tanto assim, lá, lá, lá. Quando chove, a terra fica molinha, a planta fica verdinha. E eu fico todo molhado, com o pé na lama, meu nariz tapado. Minha avó me chama, menino, vem cá, vem tomar chá. Vem comer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate quente. Bom, muito bom, muito mais do que bom, é excelente. Bom, muito bom, muito mais do que bom, é excelente. Oh, que tarde tão bela, banana quente no forno, com açúcar e canela. Oh, que tarde tão bela, banana quente no forno, com açúcar e canela. Chove, 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 deixa chover. Enquanto tiver bolo de cenoura, a gente nem vai perceber. Chove, 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 deixa chover. Comendo banana quente, a gente nem vai perceber. Que cantoria animada, hein? Faça uma bananinha aí, vai. É, sabe, bobalhão, assim, quando você tem vontade de comer uma coisa e não sabe o que é? Hum, não. É, eu sei que eu queria comer os bolinhos de chuva que a avó do Júlio fez. O quê? Bolinhos de chuva? Ai, sabe, bobalhão, eu lembro quando a minha fozinha fazia esses bolinhos para mim. É, o pequeno feito, o feitinho. Mas, feito, eu nem sabia que você teve avó. Ah, e não tive mesmo o seu cabeça de pamonha. Mas faz de conta que eu tive, tá? Ah, tá bem feito. Se você tá dizendo... É, sou eu mesmo que estou dizendo, bobalhão. E quer saber de uma coisa? Eu já tenho um plano para pegar aqueles bolinhos de chuva. É, é mesmo? E que plano é esse feito? Elementar, meu caro bobalhão. Vamos construir mãos voadoras. Isso, mãos voadoras que voarão até a cozinha e pegarão os bolinhos para nós. Não é genial, bobalhão, não é? Sim, é feito. Mas, você sabe fazer essas mãos voadoras? Ah, é claro que eu sei. Seu cabeça de pastel de vento. Mas, hoje eu não tô com vontade. Ô, feito, e se eu pedisse com um jeitinho uns bolinhos para a avó do Júlio? É, eu tenho uma ideia melhor, bobalhão. Você pede, com esse seu jeitinho de bobalhão, uns bolinhos para a avó do Júlio. Ah, que ótima ideia, feito. Eu vou fazer isso agora mesmo. Ah, bolinhos de chuva, bolinhos de chuva, bolinhos de chuva. Eu vou comer bolinhos de chuva. E não é que ele conseguiu mesmo? Feito. A avó do Júlio é super legal. Ai, pare com essa conversa mole, seu bobalhão. Cabeça de goiaba bichada. E passe já os meus bolinhos para cá. Seus bolinhos? Eu também quero. Vamos dividir. Ah, dividir nada, bobalhão. A ideia de pedir para a avó do Júlio foi minha. Ah, puxa. Mas quem foi buscar fui eu. Mas, ai, mas esses bolinhos lembram a minha fofozinha. Lembra, bobalhão? Eu mereço. Mas você nunca teve fofozinha. Eu quero bolinho. Seu bobalhão, você estragou tudo. Foi você. Júlio, sabe o que é? Você é um frouxo. Frouxo o que, Aparício? É, então vamos medir força num cabo de guerra. 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 Ah, Mimosa, vai. Mimosa, brinca com a gente. Brinca. Tá bom, tá bom. Eu brinco. Mas é que eu não conheço essa brincadeira. Eu esplenco. Tá, mas a Mimosa vai ser da minha equipe. Então eu fico com o Aparício e venço o melhor de três. Será que eu posso explicar pra Mimosa? Pode. Eu posso ser o juiz? Ah, puxa, Caco, grande ideia. Eu vou explicar pra Mimosa. Eu e o Alip somos uma equipe, entendeu? Ah, eu e a Mimosa somos a outra equipe. É, são dois pra cada lado. Atenção. Vai começar a brincadeira. E perde a equipe que deixava a fita vermelha passar para o outro lado da outra equipe, tá? Gente, gente, calma. Ainda não começou. Eu sou o juiz. Todos preparados? Sim. Então, um, dois, três, já. Mimosa, Mimosa. E os vencedores são o Junho e a Mimosa. Oh, tá bom. Vocês ganharam uma. É, mas só vence se ganharem mais uma. Vai, Alípio. Dessa vez eu vou fazer bastante força. Isso, e dessa vez a gente vai ganhar, né? É, é, vamos. Tá bom, tá bom. Todos prontos? Sim. Então vamos lá. Um, dois, três, já. Campeões, 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 campeões. Tá bom, tá bom, Júlio. Você não é frouxo, não. Frouxo é... Frouxa é essa corda que escapou da minha mão. E desde que o galo galão partiu, a galinha carijó só vivia chorando. Mas num belo dia, o galo galão voltou. Deu um beijo na galinha carijó e os dois viveram felizes para a terra. Cacá, Cacá, você não imagina o que aconteceu. Ai, Lola, quer me matar do coração? Apareceu um ovo diferente no meu ninho, muito pequeno. Ah, Lolinha, nem todos os ovos que botamos são do mesmo tamanho, querida. Ah, mas eu não botei esse ovo. Ué, Lola, mas se você não botou, como é que ele apareceu no seu ninho? Hum, não faço a menor ideia. Sim, que história misteriosa. Hum, muito estranho. Este é um trabalho para... Ah, o Detetive Júlio. Oh! Hum, e o que o Detetive Júlio está pensando em fazer? Ah, ora, ora, ir ao local do crime. Ou melhor, do ninho. Ha, ha! Hum, quem quiser que me siga. Ha, ha! Ha, ha! Eu não perderia isso por nada. Ha, ha! Hum, nem eu. Ei, esperem aí. O ninho é meu. Vem, vem. Vamos, Lilica, vamos. Ai, vamos, vamos. Vamos, Júlio. Ah, estou indo. Muito bem, vamos lá. Ha, ha! Tudo bem, meninas, tudo tranquilo, venham. Venho, estou indo. Vamos, vamos, vamos. Ah, estou indo. Ah, aqui estamos. Ha, ha! Muito bem, Lola. Qual destes dois ovos é o seu? Esse, Júlio. Quer dizer, esse, detetive Júlio. Hum, mas, mas, esse outro aqui, ó, é bem menor. É, esse ovinho não poderia ser seu mesmo, viu, Lola? Pessoal, é claro que alguém deixou este ovinho aqui. Hum, hum, isso mesmo, detetive Júlio. Ah, mas quem faria isso? Isso, pessoal, vem alguém aí. Vai, 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 vai. Ah, ah, oriba! Ah, posso saber onde a senhorita vai com esta caixa? E eu vou levar os ovos de volta, ora. Ah, de volta? Foi você que deixou esse ovo aqui, hein? Ah, ovos. São dois ovos. E o que que tem, hein? Foi só pra não quebrar, enquanto eu fui chamar o avô do Júlio. Chamar o vovô pra quê? Ai, cada pergunta, viu? Pra ele devolver os ovos pro ninho de beija-flor. Ah, são ovos de beija-flor. Ah, que bonitinho. Ai, ele caiu do ninho, foi? Tadinho. Foi, e caíram bem aqui, no ninho da Lola. Ah, eu não sabia que o ovinho do beija-flor era tão pequenininho. Pessoal, pessoal, será que eu posso levar esses ovinhos pro atofo ver? Claro, 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 claro. Ah, que legal, me dá aqui, Oripa. Ah, muito obrigado. Mais um caso resolvido pelo detetive Júlio. Astofo! 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 Puxa, puxa que puxa, Astofo! Veja só isso aqui. É um ovinho de beija-flor. Caiu do ninho, e agora o vovô vai colocar de volta. Oh! É, agora eu vou embora, tá? Se não, logo, logo, a casca se abre aí. Pimba! Nasce o beija-flor. Tchau, tchau, Astofinho. Tchau. Nossa, o beija-flor nasce de um ovo tão pequenininho. Amanhã! Eu também nasci assim de ovo? Não, Astofo. Porcos não nascem de ovos. Não. Nasce como, então? Na árvore. Como uma fruta. Ah, que medo ficar pendurado lá no alto. Não, não. De árvore, não. Ah, só se foi na horta. Ali com a batata, a cenoura. Ah, não, credo. Há aquela terra na minha boca. Não pode ser, não. É da barriga da mãe, Astofinho. Porco nasce da barriga da mãe. Bem que tinha de ser de um lugar bem gostoso, bem... Ai, sorrinho que me deu. Epa! Mas que eu nasci da barriga. Como é que eu fui parar lá dentro, hein? Hum? Acho que conseguimos despistar aqueles cachorros, Bobalhão. Feitor, vamos parar um pouquinho? Eu estou um pouco cansado. Me põe aqui, me deixa aqui, vamos. Cuidado, Bobalhão. Sabe de uma coisa, Dito? É curioso, eu não estou tão cansado. Mas eu tive uma ideia. Por que a gente não para um pouquinho para descansar, hein? Ai, meus pés estão me matando, Feitor. Ah, Bobalhão. Feito! Minha cabeça! Puxa, Feitor! O que houve feito de novo? Eu não sei, Bobalhão. O que foi isso? Não, não foi nada, Feitor. Foi só um galo cantando. Ai, que raiva! E onde está esse galo, hein? Eu acho que ele já se foi. Feitor, você sabe onde um galo mais incomoda? Deve ser no quintal, Bobalhão. Não, Feito! Onde o galo mais incomoda é na cabeça! Ai, 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 ai! Ai, Bobalhão! Feito! Os cachorros nos ouviram! Ai, vamos embora daqui, Bobalhão! Feito, Feito, Feito! Feito, o que é o que é e que late dez vezes mais do que um cachorro. Ai, Bobalhão, eu não sei o que é, mas diga logo e vamos embora que os cachorros estão chegando! É o que late dez vezes mais do que um cachorro. São dez cachorros! Vamos embora, engraçadinho, e você está chegando! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Bobalhão, coca! Feito! Você sabe por que os cães correm atrás da gente? Não, não sei, Bobalhão! Porque a gente corre na frente! Chega de adivinhas e vamos que eles estão chegando! Quem sabe me responde, quem não sabe adivinha? Quem nasceu primeiro, o ovô ou a galinha? Quem acha que foi um ovo, levanta a mão e canta assim! Era uma vez um ovo deitado numa cama de palha quentinha Era uma vez um ovo deitado numa cama de palha quentinha De repente, se quebrou e lá de dentro saiu Um bichinho amarelinho que comeu, comeu, cresceu, cresceu Até se transformar, uh-uh, nessa coisa bonitinha, delicada e afinadinha Que é, 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 uma galinha Yeah, yeah, co-co-co, yeah, yeah, oh! A minha vida começou dentro de um ovo Por isso eu canto assim O ovo veio antes de mim Ah, é? Ah, é? Ah, é? Mas quem botou esse ovo que veio antes de você, hein? Uma galinha, uma galinha Quem sabe me responde, quem não sabe adivinha Quem nasceu primeiro, o ovô ou a galinha? Quem acha que foi a galinha? Levanta a mão e canta assim! Era uma vez uma galinha bonitinha, educada e afinada Que se abaixou e fez uma forcinha Hum, hum, hum E pôs um ovo e delicadamente Sentou em cima Chocou, chocou, chocou Chocou, chocou, chocou Chocou, chocou, chocou Até que um dia, craque, craque, ele quebrou Daí pra frente a história continua Daquele jeito que você contou Galinha que nasce do ovo, que nasce da galinha Que nasce do ovo da galinha Galinha que nasce do ovo, que nasce da galinha Que nasce do ovo da galinha Oh, dúvida cruel Quem pôs o primeiro ovo Ninguém sabe Ninguém viu Hum, hum Então vamos tomar banho de rio Yeah, yeah Opa! Piu, 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 piu Puxa, Dito, acho que finalmente conseguimos desfistar aqueles cachorros de uma vez por todas, ah? Puxa, Feitor, eu acho que vai chover. Ora, Bobalhão, não diga bobagens. É como eu disse, hein, Bobalhão? Eu acho que vai chover, hein? Feitor, sabe pra que serve um guarda-chuva furado? Ah, eu sei lá pra que serve um guarda-chuva furado, Bobalhão. Pra que serve, hein? Pra gente poder ver quando parar de chover. Engraçadinho. Feitor, você sabe o que é o que é? Que você passa para os outros, mas continua com você. O que eu passo para os outros, mas continua comigo? Sei lá, Bobalhão. O resfriado. É muito engraçado, Bobalhão, muito engraçado, mas vamos logo para o paião antes que essa chuva comece a cair, hein? Se não, nós é que vamos pegar um resfriado. Me ajude aqui, Bobalhão. Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Meu velho, o que é o que é? Que tem asas, mas não voa. Tem boca, mas não fala. Tem asa, mas não voa. E tem boca, mas não fala. E deixa eu pensar, é... Não sei, querida. O que você tem nas mãos? O cesto. O cesto tem asa. E tem boca muito boa, minha velha. Mas, querida, você acha que essas laranjas serão o suficiente? Mas é claro, querida. Vão dar um ótimo bolo de laranja para nossos convidados surpresa. É muito bom! Você ouviu o que eu ouvi, Bobalhão? Hum, claro feito. A vovó vai ter convidados. É, não é nada disso, Bobalhão. Ela vai preparar um delicioso bolo de laranja. Só de pensar, eu já fico com fome. E eu também, seu cabeça de alho. Tive uma ideia. A gente bem que podia ir até a cozinha. Esperar ela preparar a guloseima e, pimba, surrupiar a delícia. Perfeito, não seria mais fácil se a gente fosse até a cozinha e pedisse um pedaço do bolo para a vovó do Júlio. Claro que não, seu cabeça de pudim azedo. Nós somos maus. E as pessoas não gostam de pessoas más. Deu? A vovó nunca daria o bolo para a gente, Bobalhão. É verdade, feito. Mas ela é tão legal comigo. Aí tem mais. Faz tempo que a gente não apronta. Muito bem, Bobalhão. Chegou a hora. Vamos até a cozinha. Vem, 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 vem. Cuidado, defesa, Bobalhão. Onde estará o meu velho? Pedi que ele chamasse nossos convidados. Ele foi, mas está demorando tanto para voltar. Vou dar uma olhada. Vem, Bobalhão. Cuidado, cuidado, cuidado comigo, Bobalhão. Ai, Bobalhão, olha só. Está tudo muito fácil. Vai ser sopa. Sopa? Isso é um bolo de laranja feito. Ei, Bobalhão, fique quieto. Hum, dito e feito. Vovó! Vovó! Vamos descobertos, Bobalhão. Vamos embora daqui. Venha, venha. Ainda bem que vocês chegaram. O bolo já está na mesa. Como assim, vovó? É para nós, vovó. Hum, mas é claro, meninos. Por isso eu pedi que o vovó os chamasse aqui. Puxa, vovó. Eu nem sei o que dizer. Eu sei. Ô, vovó, muito obrigado. A senhora é um amor. Ah, é, eu sempre disse isso. Agora fiquem à vontade e comam. Opa! Eu, eu, Bobalhão. Calma, calma, calma. Devagar, devagar. Aqui no fim. Espera aí. Tô fraca, tô fraca, tô fraca. Nós somos galinhas globais. Como assim? Estamos em todo o planeta. Estamos em todo o planeta. No Brasil a gente diz galinha. Na Argentina a gente diz gadinha. No Brasil a gente diz galinha. Na Argentina a gente diz gadinha. Na Alemanha somos rum. Nos Estados Unidos somos Renault. Tiquem. Estamos em todo o planeta. Estamos em todo o planeta. Na França somos puro. Israel, Tarangola, Egito, somos Farra. Na Itália, Galina, Polônia, Cura, Finlândia. Canem no Japão. É Tori. Na Rússia. Curitza. Curitza. Em Angola, em Angola. Tem a galinha de Angola que é cinza e branca. E vive cantando assim. Tô fraca, tô fraca, tô fraca. Tô fraca, tô fraca, tô fraca. Tô fraca, tô fraco, co, 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 co. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Nos Estados Unidos somos Renault. Estamos em todo o planeta. Estamos em todo o planeta. Na França somos puro. Israel, Tarangola, Egito. Somos Farra, Itália, Galina. Polônia, Cura, Finlândia. Canem no Japão. É Tori. Na Rússia. Curitza. Curitza. Em Angola, em Angola. Tem a galinha de Angola que é cinza e branca. E vive cantando assim. Tô fraca, tô fraca, tô fraca. Tô fraca, tô fraca, tô fraca. Tô fraca, tô fraca, co, 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 co. Hum, 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 hum. Ei, Curitza. Era uma vez dois irmãos. Um que se chamava Joaquim. E o outro se chamava Antônimo. Quando Joaquim falava assim, o seu Antônimo falava não. Quando Joaquim falava assim... Ah, meu guiário! Ah, meu guiário! Hoje eu vi que tem muitas árvores diferentes aqui na fazenda, sabe? Eu fui ver e a Zazá foi comigo. Nós fomos visitar a árvore rainha da fazenda. O nome dela é Jequitibá. O Jequitibá é uma árvore muito alta. É, a Zazá me explicou que o Jequitibá pode ficar do tamanho de um prédio bem grandão. Depois, nós ficamos sentados debaixo do Jequitibá. Eu vi um monte de sementes pelo chão. Foi tão, tão legal. Na hora eu pensei, vou pegar uma semente dessas porque eu quero plantar um Jequitibá. Aí, a Zazá me explicou que o Jequitibá leva muito tempo pra crescer. Não faz mal. Eu disse, vou esperar o meu Jequitibá crescer. O que eu sei é que eu vou ter um lindo Jequitibá pra sempre. Eu plantei um lá no quintal. Ainda não nasceu. Mais um dia, vai virar um Jequitibá enorme. Ah, bem grandão. Boa noite, meu diário. E quando o caçador ia jogar o lixo no rio, ouvi uma voz que disse, não jogue lixo, por favor. É? Quem disse isso, Lala? Ah, era um menino índio, bem pequeno mesmo. E tomava conta do rio, sabe? Puxa, ainda bem, né? Ainda bem que esse índiozinho apareceu, né? É, ele estava ali para proteger toda a floresta. Mas e aí, Lala, o que é que aconteceu? Aí, o índiozinho explicou que não pode jogar lixo no rio, porque a água limpa pode até acabar um dia. Ah, que horror, que horror! Já pensou ficar sem água limpa? Ai, 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 ai. Ai, esse barulhinho de chuva está me dando um soninho. Eu vou ficar aqui no cantinho ouvindo a historinha de vocês, tá? Com licença. Estou gostando muito dessa história. Conte mais, Lolinha. É, continue. Eita, senhor, estou com uma sede danada. Vou matar minha sede aqui no riachinho. Não é possível. O que é que houve com o nosso riachinho? Hum, eu avisei. Eu bem que avisei que não podia jogar lixo no rio. E agora? Oh, Lima, o que aconteceu? Jogaram tanto lixo no rio que ele sumiu. Ficou esse monte de lixo no lugar. Ai, que coisa horrível. Quem fez uma coisa dessas com o rio? Alguém que não se preocupa com a natureza, Lípio. E agora? Como é que eu vou beber água? Não adianta procurar. Não tem mais água limpa para se beber. Ah, que horror. Precisamos avisar o pessoal. Puxa, puxa, que puxa. Júlio, júlio, júlio. Júlio, você não sabe acontecer uma coisa horrível. Eu já estou sabendo, amigos. Vejam. Eu abri a torneira para beber água e saiu isso. Acabou a água limpa do planeta. Não, não, não é possível. Não, não, não é possível isso é o pechadelo. Não, 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 do que vamos sobreviver. Ah, não, não, não. Não é possível. Não é possível. Alípio, Alípio. Acorde, Alípio. Acorde. 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 Acorde, Alípio. Ai, Alípio, que susto! Ai, eu fiquei muito preocupada. Ah, Alípio, já vai passar, querido. Por favor, pegue um copo com água pro Alípio. Eu pego! Não, 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 eu não quero água. Água virou lixo, água não! Você estava tendo um pesadelo. Está tudo bem agora, Alípio. Venha, Alípio, venha, querido, venha. Alípio, sua água. Pode beber sem medo. Ai, tem certeza, eu posso mesmo, é? Pode, Alípio, água fresquinha. Toma, Alípio, toma. Ai, ai, ai. Água limpinha mesmo? Ai, que bom, eu adoro água. Ai, ai, ai. Ai, Alípio, ainda bem que você acordou. A Lola está terminando de contar a história do índiozinho. Índiozinho ou índiazinha? Essa eu não entendi. Bom, agora que está tudo bem, vamos ouvir o final da história. Boa ideia! Boa ideia! Então, o caçador ficou muito envergonhado. Tá bom. Ele começou a recolher todo o índio que encontrava pelo caminho. Muito bem. E a água do rio e a floresta ficaram lindinhos de novo. Que história linda, Lola! Tá bem? É! Então, os sete anões estavam muito tristes em volta de Branca de Neve que estava desmaiada. Poxa vida Mas de repente O príncipe Um moço lindo apareceu Ai que lindo E ai, e ai quem fez? Ele também ficou triste Mas ele beijou Beijou a branca de neve E ela viveu Novamente E eles ficaram juntos E felizes para sempre Conte de novo Lola De novo? Eu não aguento mais Ô Lilica, você quer ouvir uma história nova? Que história é essa? É, a história que a gente vai inventar A gente vai inventar uma história? Ah, venham até aqui que eu vou mostrar Nós vamos usar Recortes de revistas Para contar uma história Que história? Ah, nós vamos inventar Vejam A Lola A Lola E a Zazá E a Zazá Foram Foram a feira É isso Foram a feira e compraram Compraram O que? Maçãs! Muito bem Compraram maçãs E o que fizeram com elas? Uma... Uma... Uma o que, Lilica? Uma... Uma torta! Uma torta, muito bem Eu tenho uma torta Uma torta Muito bem Uma torta muito gostosa E eles foram... 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 Ah, já sei Foram fazer... Um piquenique Piquenique E aí, sabem o que aconteceu? O quê? A torta sumiu! Oh! Oh! Quem será que pegou a torta? Oh! Ah, foi um urso! Não, não foi um urso, não Na verdade, foi... Tantatatã! Ah! Alípio! É? E o Alípio pegou a torta Porque... Porque... Porque ele viu que ia... Chover! Muito bem! Muito bem! E então, o que aconteceu depois? Eu vou inventar o final! Não, eu é que vou! Eu! Eu, eu, eu! Ah, já sei, já sei! Cada um inventa um final diferente Aí, a gente escolhe o melhor! E o Alípio comeu a torta sozinho! E ficou com dor de barriga! Agora... Agora você, Zazá! No final, o Alípio foi buscar um guarda-chuva Para a gente, é... Deixa eu ver... É! E a gente fez um piquenique na chuva! E você, Lilica? Invente o final! Ah! No final, é... A vovó aparece na porta do paiol! E chama a gente para o lanche! Hã? Ué! Mas esse final não tem nada a ver com a história! É! Não tem mesmo! Mas a vovó está aí! E aposto que ela vai dizer! Venham lanchar, crianças! Adivinha o que tem hoje? Torra de maçã! Nossa, como vocês adivinharam! Nossa missão, vamos comer! Vamo! Vamo! Ha! 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 Eu ganhei esse livro aqui quando eu era bem criancinha Mas agora eu já cresci, só que eu ainda não aprendi a ler Eu ainda não posso ir à escola A minha mãe disse que eu tenho de crescer mais um pouquinho E aí eu vou, né? O Júlio vai para a escola, sabia? É, todo dia ele passa por aqui com uma mochila nas costas E sabe o que tem lá dentro? Um monte de livros É verdade, ele me mostrou Quando eu perguntei o que tinha dentro dos livros Ele me contou que tinha muitas palavras E aí eu descobri que as palavras são desenhos Porque aqui no meu livro tem palavras Você quer que eu conte essa história para você? É assim, ó Era uma vez um porquinho chamado Quinzinho Faz de conta que eu sou o porquinho Mas eu sou um porquinho O Quinzinho morava numa linda fazenda Sua família era grande Ele tinha mais seis irmãos E ele acordava bem cedo para tomar leite Ele gostava de leite Um dia ele achou um galão de leite só para ele E aí ele foi chegando Foi chegando Foi chegando e... Caiu no galão de leite E ninguém sabia que ele estava lá Então ele pediu socorro 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 Porque ele se afogava no leite Socorro Aí ele tomou tanto leite Tanto leite Que o leite acabou E aí ele virou o galão de leite E conseguiu escapar Eu li num livro Uma história impressionante Conta, conta! A história era assim Era uma vez um rei meio biruta Quando resolvia se casar Que escolhia a jovem mais bonita Do seu reino E casava Que matava a coitadinha Na mesma noite As jovens bonitas viviam Com medo de morrer Até que um dia Uma jovem muito bonita E muito esperta Disse assim Eu vou vencer O rei E as amigas se assustaram Mas você vai morrer Não vou morrer Eu vou vencer Eu tenho um plano Vocês vão ver Sabe o que ela fez? Não Casou com o rei biruta E na primeira noite Antes de dormir Ela contou Uma história comprida Quando chegou No fim O rei pediu Conta mais, vai Conta mais, vai Mas o galo cantou Já estava amanhecendo Ela falou Meu rei Amanhã Eu conto mais Que cada noite Era uma história nova Contou 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 a história de Aladim Aquela que o menino acha Uma lâmpada maravilhosa Esfrega e Pum! Aparece um gênio Que concede Três desejos Contou a história A história do Alibaba E os quarenta ladrões Que guardavam seus tesouros Numa caverna Que pra abrir Tinha que dizer Abre de Sésamo Contou a história Do simbátio marujo Que quase foi comido Pelos gigantes De um olho só Que quase morreu Três vezes Mas três vezes Voltou pra casa Muito rico Sabe quantas histórias Ela contou? Quantas? Mil e uma Mil e uma noites Mil e uma Mil e uma noites Uma história por noite Faz as contas Dois anos e meio Levando o rei biruta No bocó Mil e uma Mil e uma noites Mil e uma Mil e uma noites Uma história por noite Faz as contas Dois anos e meio Levando o rei biruta No bocó Escuta, como é que acaba o livro? Qual foi a última história que ela contou? Por que o rei não quis mais ouvir as histórias? Ah, vocês têm que ler para descobrir. Ah, conta vai! Bom, as mil e uma noites... Hum, já tá amanhecendo. Ah, conta vai! O Júlio na gaita, bicharada no cocó coral, cocoricó. O Júlio na gaita, bicharada no cocó coral, cocoricó. Cocoricó! Ah, meu querido diário. Ontem eu queria tanto, tanto ir pescar. Vô! 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 Puxa, vovô! Vamos pescar, vamos, vovô, vamos! Ah, Júlio, deixa eu terminar de ler este livro. Só que o vovô ficou o dia todo grudado naquele livro diário. Vovô, já acabou, vovô! Não! Falta muito, vovô. Júlio, eu vou terminar de ler este livro. Ah, tá bom, vovô. Eu resolvi dar uma olhada naquele livro, né? Só tinha letrinhas. Nenhuma figura. Ah, o que é que tem de tão bom nisso? Hoje, finalmente nós fomos pescar. É, sabe, Júlio, você precisa conhecer a obra completa de Monteiro Lobato. É, puxa, vovô, eu tava vendo ali os senhores lendo, sabe? E eu achei tão legal. Eu perguntei pro vovô sobre o que era o livro, né? E ele falou que era sobre um menino que morava em uma fazenda e que tinha vários amigos. Um porquinho, uma espiga de milho e uma boneca. Foi muito legal, Diário. Ah, mas nós não pescamos nenhum peixe, não. Só conversamos. É, em pescaria, a gente tem que ficar quietinho. Senão, os peixes não vêm, né? Ah, mas eu me diverti do mesmo jeito, viu? E o melhor de tudo, é que o vovô me emprestou o livro. Tchau, Diário. Ah, aqui está. Agora eu vou ler um pouquinho. Ah! Júlio. Batas de cavalo, dança de galinha. O Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co se acabando. Tá acabando o cocóricó. Tá na hora da turma, para, 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 para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. Cantando tchau, 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 cocóricó. Tchau, 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 cocóricó. Tchau, 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 cocóricó. Oh, córicó.